Olá, boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae, um resumo de notícias para quem é empreendedor ou sonha em abrir o próprio negócio. No programa de hoje, vamos falar sobre como a melhora na economia tem afetado as micro e pequenas empresas, tem segmento crescendo e queda nos pedidos de falência. Hoje o Brasil conta com 355 mil serviços automotivos. O número é 11,5% maior do que o registrado no ano passado. Embora o país ainda enfrente um período de recessão, as recentes melhoras do cenário econômico refletem no mercado automobilístico. A frota de veículos cresceu 8,3% de 2014 para 2016 e com tantos carros e motos na rua, o mercado de oficinas mecânicas ganhou mais clientes. O volume de recursos movimentado pelo segmento é expressivo, mais de 66 bilhões de reais por ano. Mas o cenário otimista não é suficiente para que uma mecânica tenha sucesso. Hoje, estamos com o analista Diego Pereira, que vai nos falar sobre quais cuidados o empresário deve ter ao iniciar um negócio na área automobilística. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo. Tudo bem? Abrir uma empresa exige uma preparação. Quais cuidados o empresário deve ter para investir nessa área de oficinas mecânicas? Bem, Carol, o primeiro cuidado que o empresário deve ter é consultar junto à prefeitura do município se o local que ele pretende montar aquela mecânica é um local adequado. Todo município tem uma lei de zoneamento que diz onde pode e onde não pode ter empresa. E o mais importante também, como vai ter descarte de material derivado de petróleo, é muito importante que ele verifique a lei ambiental do município para ele seguir a regra direitinho e não ter problema com a prefeitura. Legal. E como o Sebrae pode ajudar quem pensa em investir nessa área? Bem, o Sebrae sempre orienta que o empresário desenvolva o plano de negócio. Dessa forma, ele vai ter uma consciência global da empresa dele, saber quando ele vai precisar investir, qual é o retorno que ele vai ter sobre aquela empresa, calcular preço e tudo mais. Parece que a gente tem um e-book, é isso? Temos um e-book exclusivo para oficinas de mecânica, inclusive, está disponível aqui no link abaixo, basta o empresário clicar e já vai ter acesso a esse e-book, oficina de sucesso. E tem outra novidade e reflexo da melhora na nossa economia. Os pedidos de falência caíram 12,4% no primeiro semestre de 2017. Diego, a parte financeira de uma empresa é extremamente importante e deve ser analisada com cautela. Como o Sebrae pode ajudar? O que a gente oferece para o cliente? Bem, nós temos, complementando a questão do plano de negócios, nós também temos as consultorias, consultorias financeiras, administrativas, que vão apoiar o empresário na formação do preço, identificar o lucro ideal que ele precisa ter sobre aquela peça e sempre vale a pena ressaltar que as consultorias são gratuitas. Basta agendar e terá uma consultoria gratuita do Sebrae. Legal. E quem tiver dúvida, pode também ligar para a gente no 0800-570-0800. Obrigada, Diego, pela sua participação. Obrigada também. Agradeço também aos internautas que estão nos assistindo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que iremos responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Esperamos vocês amanhã. Até! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma